No ar, Debate na Rio Apresentação, André Afonso Monteiro A emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir Programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar Você pode ligar e participar através do telefone 3386-1400 A Sheilinha já está lá posta para receber a sua ligação A sua dúvida, o seu questionamento, a sua participação É muito importante que você, amigo ouvinte, internauta Interaja com a Rádio Rio de Janeiro, com os nossos programas ao vivo Para que a gente possa elucidar, esclarecer, trazer um conforto, um amparo para você Que esteja necessitando de uma resposta acerca do nosso tema que será aqui trabalhado hoje Amigo ouvinte, você também pode interagir conosco através do nosso WhatsApp 984-86-7633 Você pode mandar a sua mensagem, mas tem que ser mensagem de texto Aqui nós não temos como ouvir as mensagens em áudio Então encaminhe a sua mensagem de texto, a sua participação, a sua dúvida Que nós, na medida do possível, vamos tirar aqui através do programa E amigo ouvinte, você também pode nos assistir e nos ouvir através do nosso site RadioRioDeJaneiro.am.br No menu da programação, você pode ter acesso à nossa transmissão ao vivo E essa transmissão ao vivo também ocorre através do nosso Facebook A partir do momento, amigo internauta, que você segue a Rádio Rio de Janeiro pelo Facebook Você vai receber ali os alertas das programações que estão sendo transmitidas ao vivo E também pode compartilhar, pode comentar, fazer a sua participação E caso você não consiga nos assistir ao vivo Você vai ter a oportunidade, num horário que for mais profício para você Você poderá nos assistir pelo canal do YouTube Porque logo em seguida, esse vídeo é disponibilizado A partir do momento que é encerrada a live pelo Facebook O vídeo, ele é disponibilizado no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro Então se você se inscrever no canal Além de você ajudar a rádio a se propagar nas redes sociais Você também vai ter acesso ao conteúdo que é transmitido ao vivo E que logo em seguida fica disponibilizado no YouTube Então você vai lá, se inscreve, dá os likes, né Marcos Isso aí Clica lá nos sininhos Que isso ajuda muito Até na forma como a rádio pode ter mais benefícios Perante ali as redes sociais E amigo ouvinte O tema de hoje da rádio Do programa Debate na Rio Nós vamos falar sobre a adoção E de que maneira isso pode ser uma forma de demonstração de amor Então para você, amigo ouvinte e internauta A adoção, ela é uma forma de praticar o amor ao próximo? E para ajudar a basear aqui o nosso debate de hoje A participação Nós vamos fazer a leitura de um artigo Que foi publicado no dia 7 de novembro Agora, recentemente No portal do G1 Que diz o seguinte título Casal com três filhos Resolve adotar mais três irmãos em Goiânia Casa alegre Entre aspas Decisão foi tomada Após eles fazerem um trabalho voluntário em abrigo E apadrinhar as crianças Em Goiás, existem 1,4 mil pessoas Que esperam na fila de adoção Continua o artigo Um casal que já tinha três filhos Resolveu adotar outras três crianças Todas irmãs Em um abrigo de Goiânia O empresário Wesley Raimundo Lopes E a esposa A dona de casa Elenice Araújo Souza Lopes Tiveram contatos com os futuros filhos adotivos Quando faziam um trabalho voluntário no local Hoje comemoram a união de uma grande família Os dois já eram pais biológicos de Davi De 11 anos Lara de 8 E João de 5 Durante o período em que iam ao abrigo Apadrinharam outras três crianças Que depois foram adotadas Maria Eduarda de 13 Luiz Felipe de 7 E Gabriela de 1 ano e meio Diz a mãe A Elenice Ser mãe não é só ser mãe do ventre Você pode gerar e ser mãe também do coração Uma casa alegre Divertida A demanda é grande Mas é possível Afirma Elenice Durante o trabalho voluntário Que durou um ano O casal apadrinhou os três irmãos Que passavam fins de semana Feriados e férias com eles Com a convivência O amor aumentou E eles decidiram adotá-los Alguns detalhes precisam ser ajustados Um deles, segundo Wesley Refere-se ao transporte Descobri que não tem carro para oito pessoas Agora vai ter que ser uma minivan Brinca Agora a filha mais velha Maria Eduarda Lembra que lutou muito Para não se separar dos seus irmãos Ela faz questão de incentivar os colegas do abrigo A nunca desistirem de ter uma família Falo para todo mundo lá Que um dia eles vão ganhar a vez deles Conta A matéria continua Nós vamos entrar em outros detalhes aqui Fala até da dificuldade Da criança que está em abrigo ser adotada Até a questão também da idade Depois de uma certa idade Essa criança dificilmente será adotada Mas nós vamos trabalhar isso no segundo bloco Hoje aqui O debate na Rio vai ter a minha participação A participação do Marcos A Nádia Infelizmente ela está com um probleminha na voz Está um pouco fanhosa E ainda em consequência de uma gripe que ela teve Ela não participará do programa debate na Rio Mas amigo ouvinte Ela estará firme e forte ao vivo Para os novos rumos Não percam Nádia hoje nos novos rumos Apesar de não estar aqui Agora para o debate Não achem que ela não virá E o nosso amigo Moisés Santos Que ele teve um pequeno contratempo familiar Com o filho dele Que precisou de um De ir ao hospital Então nós vamos envolver O nosso amigo irmão Moisés também Ele infelizmente não pôde comparecer Mas que ele possa se sentir abraçado Aqui por nós Pelos ouvintes Na recuperação aí do seu fininho E aqui ao meu lado O nosso querido Marcos de Mário Marcos seja bem-vindo E aí Marcos Você como educador Para você A adoção é uma forma de praticar o amor ao próximo? Bem André Um abraço a você Um abraço a todos os ouvintes Aqui da Rádio Rio de Janeiro Nosso debate na Rio Eu vou iniciar a resposta Trazendo Allan Kardec Em o Evangelho segundo o Espiritismo Ah vou começar com Kardec Não tem melhor Mas então Allan Kardec Em o Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 13 Nesse capítulo Nosso codificador Ele publicou uma mensagem Ditada em Paris No ano de 1860 E assinada Simplesmente por um espírito familiar Com o título Os órfãos Eu vou ler aqui apenas o início Da mensagem desse benfeitor espiritual Ele diz aqui Meus irmãos Amai os órfãos Se soubésseis quanto é triste ser só e abandonado Sobretudo na infância Deus permite que haja órfãos Para exortar-nos a servir-lhes de paz Que divina caridade Amparar uma pobre criaturinha abandonada Evitar que sofra fome e frio Dirigir-lhe a alma Afim de que não desgarre para o vício Esse é o início da mensagem desse espírito familiar Dada em Paris 1860 Que os nossos ouvintes podem ler na íntegra No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo Item 18 Então já está claro Até pela fala deste benfeitor espiritual Que sim Adotar uma criança Ou mais de uma criança É sim Um ato de amor ao próximo E nós não estamos aqui Para discutir Todas as causas Que levam a humanidade Ainda a ter crianças Abandonadas Órfãos de pais e mães Muitas vezes até mesmo vivos O que nós entendemos com a doutrina espírita É que entendo Essa situação na nossa sociedade É um ato de amor É um dever de caridade Realizarmos a adoção E nesse caso da adoção Como aliás nós já vimos tantas e tantas vezes em reportagens Seja pela televisão Pela internet Enfim Nós temos um problema no caso da adoção Porque Olha só que coisa interessante Embora nós tenhamos aqui no Brasil Um quadro relativamente grande De crianças Que necessitam ser adotadas Nós temos um quadro De adultos Muito maior Do que o número de crianças Adultos que estão registrados Para fazer a adoção E aí então vem aquela pergunta Mas vem cá Se tem muito mais gente Que quer adotar Do que crianças A serem adotadas Por que nós ainda temos Um contingente grande De crianças Que não são adotadas É que o problema É que a maioria dos brasileiros Quer adotar uma criança De no máximo Até 5 anos de idade É isso que o artigo aqui fala Exatamente E preferencialmente bebê Sim E de cor branca Ora, isso dificulta enormemente Esse ciclo da adoção E no caso da reportagem Que foi trazida hoje Para o programa Nós vemos uma família Um casal Que primeiramente Apadrinhou voluntariamente Crianças que estavam no abrigo Esse é um detalhe também Que poucas pessoas sabem Que pode um trabalho Um tipo de afeto Que pode ser desenvolvido Com esse apadrinhamento Que as pessoas Que não é muito divulgado É verdade É verdade E na verdade Se você quando se cadastra Você pode se cadastrar Voluntariamente Inicialmente Para esse trabalho Do apadrinhamento E o que aconteceu Com o apadrinhamento O casal foi se Afeiçoando Aquelas crianças Até chegar Aquela conclusão De fazer efetivamente A adoção Sim Mas não era uma criança Eram três Eram três E já tinham três Pois é E aí vem aquele dilema Bom Mas como é que nós vamos fazer Para colocar mais três crianças Mais quatro Mais cinco Mais três bocas Não é? Porque há um custo Uma série de coisas Que tem que ser pensadas Mas aí Aí é o amor Mas eles são irmãos Separar-los Quer dizer Cada um ir para uma família Diferente Então A questão do amor Eles então chegaram A conclusão Que não Não podiam separar Essas crianças Esses irmãos E olha que ato De amor belíssimo Então de adotar Os três De uma só vez E André Eu vi uma reportagem Na televisão Nesses dias também Sim Um outro caso Muito parecido com esse Mas já acontecido Muitos anos atrás Tanto que as crianças Adotadas Hoje já são adultas E os familiares Eram toda uma mesma família E eram cinco irmãos Que precisavam ser adotados Cinco Cinco Com idades variadas E aí o que aconteceu? O casal Que conheceu as crianças Teve esse mesmo pensamento Não podemos separá-las Mas nós não temos condição De adotar as cinco Então o que aconteceu? Eles foram conversar Com os irmãos Olha tem cinco crianças Lá do abrigo Tá? E nós precisamos adotá-las Só que eu não posso adotar Cinco de uma só vez Vem cá Eu adoto uma Você adota outra A nossa irmã adota outra E eles acabaram Fizeram uma corrente da adoção Exatamente Então eles eram cinco familiares Cada um adotou uma criança Cada um adotou uma criança Ela está aqui Ela está aqui não presencialmente Ela vai participar pelo telefone Olá Nádia Olá Nádia Tudo bem? Oi querido Tudo bem? Um abraço para você Para você Marcos Também Para você ouvinte Para todos os seguidores Igualmente Pois é A minha voz está assim Falhando um pouco Tive dificuldade de chegar aí Para o debate Mas para o Novos Rumos Se Deus quiser Nós estaremos Muito bem Ao vivo Graças a Deus Nádia Que maravilha Muito obrigada querida E aí Nádia A gente estava aqui discutindo No bom sentido Com o Marcos Debatendo Esse tema Essa matéria Que foi publicada No portal do G1 Falando sobre Esse casal Que resolveu adotar E já tinham três filhos E resolveu adotar Mais três filhos Mais três crianças Três irmãos Que estavam no abrigo Abrigo esse Que eles participavam Como voluntários E faziam ali O apadrinhamento Dessas crianças E acabaram desenvolvendo Esse amor Esse sentimento E adotaram Resolveram adotar Os três Para não ter que Separar a família E a matéria Que diz também Que foi uma Uma questão Que a filha mais velha Colocou aqui Todos fossem Adotados Juntos Que a família Não fosse separada E a gente vê Até a questão Desse senso coletivo Dessa menina Que ela poderia De repente Não vou lutar Para eu ser adotada E os meus irmãos Que esperem Mas não Ela lutou ali Para que todos Fossem adotados E a pergunta Da produção Nádia É para você Além de outras questões Que eu tenho certeza Que você vai abordar também A adoção É uma forma De praticar O amor ao próximo? É claro que é Nós sabemos Que o amor Sustenta Os universos E é propósito Dessa É uma comovente História Uma de várias Comoventes histórias De adoção E sobretudo A coragem Dos pais Adotantes Que trazem Para a sua própria família E responsabilidade Três Às vezes Quatro Irmãos E nós nos sentimos Assim muito Sensibilizados Eu tenho um capítulo Sobre adoção No segundo volume Da série Pelos Caminhos da Educação Sim No livro Desafios da Atualidade Ele está publicado Ele está publicado Primeiro pelo Isebe Depois pelo Lar de Frei Luiz Sim Tem quatro volumes Já né Nádia? Eu tenho quatro Já tenho um cinco E um seis Assim mais ou menos Esquematizados No forno É Mas a esse propósito É uma questão De ciência mesmo Essa nossa sensibilidade Para quando nós ouvimos Essas situações Nós nos internecermos A neurociência E o gostar da criança Estão aí na pauta E a natureza Nos dá esse sinal Do que há de humano Em nós É Um grupo de pediatras E neurologistas E também psiquiatras Da Universidade de Oxford Na Inglaterra Identificou uma região cerebral Você vê que coisa sensacional É Na área do córtex Órbito frontal Médio Que nos faz gostar De crianças E na presença Das crianças Esse nosso E digamos Esquema cerebral Promove uma resposta Imediata De nós queremos Cuidar e proteger As crianças Essa resposta É ativada Sabe Em quanto tempo Em um sétimo De segundo Por isso Isso não é Cultural E também não é Consciente A hipótese Diz o ser consciente Fica Afastada Porque a Resposta Tem essa Impressionante Velocidade De um sétimo De segundo E então Aí nós precisamos Ver também A natureza Da Da adoção Eu falo sobre A adoção Estricto senso Que é essa Que aconteceu aí Sim No caso Da família Mas há uma Uma Adoção Que é Lato Centro Pelo menos Eu proponho Isso Que envolve O caso De pessoas Que tomam Sua responsabilidade Crianças Que estão Enfermiças Portadoras De vírus HIV Problemas Cardíacos Etc Há várias Instituições Que fazem isso A dona Célia Rosa Célia Barbosa Lá no Pro Criança Faz isso A Lucinha Araújo Faz isso Então é um caso De adoção Lato senso Se essa família Tivesse ficado Naquela Primeira fase De levar as crianças Para casa Nas festas Nas férias E tudo seria Uma adoção Lato senso Mas que não estaria Como está Felizmente agora Colocada Em termos legais Existem outras questões Dos pais biológicos Que envolvem O filho adotante A família adotante A criança adotada E uma série De outros De outras nuances Desse Sensacional Atos de amor Muito bem Nádia Você continua Conosco Nádia Como é que está A voz Continua A voz está assim Como você está vendo Mas está Dá para tocar o barco Dá para tocar o barco Então está bom Eu vou Marcos Essa Dentro desse 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 contexto Tem até uma pergunta Aqui Da adoção E o Marcos Da piedade Ele aprofunda Um pouco Esse tema Ele ligou Aqui para a rádio A Cheilinha Aqui Anotou A participação dele Ele diz o seguinte Adoção é só para pessoas Ou também para os animais Assim bem Bom Meu chará Um abraço a você Marcos É para os dois Sim É claro que nós estamos aqui Mais particularmente Tratando da adoção De seres humanos Mas os animais Também são nossos irmãos Também são criaturas de Deus Estão em evolução E são dependentes Muitas vezes De nós Como por exemplo Chamados animais Domésticos É também um ato De amor É também um ato De caridade Cuidar deles Adotá-los Com toda a certeza Agora É muito cuidado Porque os espíritos Na codificação Nos chamam a atenção Que as vezes Nós somos capazes De cuidar de animais Capazes de cuidar Das plantas Do nosso jardim E deixarmos Os próprios seres humanos Abandonados Nós precisamos ter Equilíbrio Dentro disso Mas Todo ato de adoção Com toda certeza É sim Um ato de amor E eu vou me recordar Até de um debate Que nós fizemos ainda Com o nosso querido Gerson Na coordenação Em que Nós verificamos Uma pesquisa Que existiam Mais animais domésticos Nos lares Do que crianças Sim E é lógico Que é assim Amor É fraternidade Mas a gente Tem que observar Se nós Em algum momento Nós estamos fazendo Essa transferência De sentimento Da criança Do filho Para os animais Nádia Você quer complementar? Eu queria Esses dados aí Demográficos Da relação De crianças E cães Principalmente cães Nos lares Esses dados São tipicamente Da Inglaterra Na Inglaterra Na Inglaterra Essa relação É assim Muito expressiva Mas eu estou Aproveitando então A oportunidade Porque as nossas Relações com os animais É o tema de hoje Do Novos Rumos Que nós vamos fazer Com o doutor Paulo Baica Que é professor Universitário E pesquisador Do laboratório De pesquisa Dos animais Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Só aproveitando aqui Que esse tema É sensacional mesmo O gancho E o merchanzinho Merchanzinho Pois é Tudo pelos animais É Não É um tema Eu tenho Dois 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 Nós adotamos A gente tem Dois animais em casa Que a gente São tratados Como Lógico Relativamente Mas como A gente trata Como filho mesmo É o Pelé E a Vina A natureza do animal Para respeitá-lo Nessa condição Mais dedicando Marcos, você tem Algum animal? Não No momento Eu não tenho Não Eu também No momento Não Mas já tive Muito É É uma Uma relação Muito gostosa É até dele Com o João Guilherme Tem um ano e meio Como nós aprendemos Com ele São grandes Professores João Guilherme Fica doido Com ele Com o Pelézinho Mas amigos Pois é Claro O Guilherme Vai adorar Vai Principalmente Puxar o rabo Do Pelé Amigos Ouvintes Nós chegamos Aqui ao final Do nosso primeiro bloco Mas fiquem conosco Retornaremos em instante Para o segundo bloco Do programa Debate na Rio E Nádia também Fica com a gente Né Nádia? Se Deus quiser Vamos em frente Maravilha Até já Este programa É oferecido pelo Clube Da Fraternidade Que mantém a Rádio Rio Rio de Janeiro No ar Entre na onda Da modernidade 1400 AM Para o Grande Rio E para o Brasil E o mundo www.radiorriodijaneiro.am.br Conheça Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas De diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam O nosso conhecimento E uma página Especial em português E em esperanto Cultura Espírita Grande circulação No Brasil E em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação Do ICEB Instituto de Cultura Espírita Do Brasil Informações e assinaturas 2224-1060 Ou pelo e-mail Revista CulturaEspírita ArrobaGmail.com Se você é participante Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 De cada mês Para realizar a sua Contribuição mensal Entre em contato Conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0-OPERADORA-21-3386-1422 Ou envie mensagem Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo O boleto bancário Entre em contato Para emitirmos A segunda via do boleto E continuarmos juntos Na Família Rádio Rio de Janeiro Estamos nas redes sociais Diariamente Do meio-dia E cinco da tarde Transmitimos diversos programas Ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar Curtindo, comentando E compartilhando cada vídeo Para que mais e mais pessoas Tomem conhecimento da rádio Que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos Estão disponíveis Em nosso canal No Youtube Visite nosso site E conheça melhor A nossa programação Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Olá pessoal Eu sou Arlinhos Conceição Vim falar do meu novo álbum Terceira mensagem Terceira nave Neste CD Estou cantando O Consolador Prometido por Jesus E o advento Do Espírito de Verdade São três adventos O novo Os velhos A caridade Como expressão Máxima do amor O livro dos Espíritos Numa canção inédita É o livro dos Espíritos Peça o seu pelo WhatsApp 021-980-5635-3535 Para inovar cada vez mais Nas formas de ensinar O MEC criou o Centro Nacional De Mídias da Educação Professor mediador e alunos Dentro da sala de aula E um professor especialista Dentro de um estúdio Realiza aula por videoconferência Em tempo real Para saber como levar as aulas Para a sua escola Acesse mec.gov.br Ou baixe o aplicativo Do Centro Nacional De Mídias da Educação Ministério da Educação Governo Federal CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 28 minutos Debate na Rio Apresentação André Afonso Monteiro Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro E nos ouvir pelo nosso site E nos ouvir pelo nosso site Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Rio de Janeiro E caso você não consiga nos ouvir E nos assistir ao vivo Você pode acessar pelo YouTube Esse programa que estará logo em seguida Disponibilizado no canal YouTube Lá da Rádio Rio de Janeiro Nós vamos continuar aqui Eu esqueci de falar O Cláudio Almeida que está ali na técnica O Caio que estava na produção ali No Facebook Mas ele deu uma escapulida Daqui a pouco ele volta Nós vamos dar continuidade aqui A leitura do artigo Que fala sobre a adoção Que foi publicado no portal G1 No dia 7 de novembro de 2018 Que fala do casal com três filhos Que resolveu adotar mais três irmãos em Goiânia Nós já lemos a primeira parte Narrando um pouco a história dessa adoção Desse casal que fazia esse trabalho voluntário E apadrinhou essas crianças E tendo em vista esse sentimento Que acabou sendo fortalecido com essa convivência Eles optaram por adotar as três crianças E a matéria continua dizendo o seguinte Dificuldade Em Goiás, segundo o Cadastro Nacional de Adoção Existem 146 crianças e adolescentes À espera de uma família Por outro lado 1,4 mil pessoas estão na fila para adotar A decisão, porém, não é fácil Depende de uma série de fatores Então você vê São 146 crianças E existem 1.400 pessoas querendo adotar E por alguma maneira isso não acontece Segundo o Juiz da Infância e Juventude de Goiânia Eduardo Tavares Quase 80% dos pretenentes Preferem uma criança de até 5 anos no máximo Ocorre que ao menos 90% do total Já passou dessa idade Às vezes caem grupos de irmãos Idade um pouco mais avançada Aí já fica um pouco mais de tempo Até a gente conseguir achar uma família Que acolha esse grupo Afirma No abrigo Niso Prego Em Goiânia Está a maioria das crianças esperando por adoção A coordenadora do local Camila Xavier Diz que a reação de uma criança Ao saber que terá uma família É única É muito interessante dar notícias para eles Muito legal ver a reação deles A felicidade Um sorriso que não cabe no rosto Salienta As crianças que ali vivem Só saem do local Para ir à escola E são mantidas pela prefeitura E aí a matéria encerra Dizendo Quem também está no abrigo É a bebê que foi resgatada Na calçada de uma rua Em Goiânia No final do mês de outubro Batizada de Carolina Ela ainda espera que sejam finalizadas Tentativas de contato com a família biológica Para que ela seja colocada Para a adoção Então nós vamos Aqui temos algumas participações No nosso Facebook O Beto Orlando Já está dizendo aqui Eu já curti e já comentei E também já compartilhei Obrigado Beto Um grande abraço para você A Ana Virgínia Boa tarde Vendo vocês Já compartilhei Gurdes Trigueiro Cirlei Santos Um abraço Moisés e Muita Luz O Moisés aqui respondendo A Cirlei A Cíntia Carucci André Luiz Cadê Aline Carvalho Mandando abraço Alenie Brito Lá do Céu Um grande abraço Alenie André Luiz Boa tarde Se cada um fazer a sua parte Mais na adoção As pessoas querem escolher Criança pequena E etc Esse é um tema Que a gente vai trabalhar também Né Matos Empecilhos As dificuldades Aqui a Rosângela Paiva Um beijão Rosângela Carla Costa Também lá do Bizerra Fernando Carmen Lúcia O Pedro Mota A Carmen Lúcia Ela está aqui dizendo Adoção é um ato de amor E de desprendimento Vocês também Enfim Obrigada Muitas participações Obrigada Muito obrigada Temos até participações Da Espanha De Valência Daniele Batista Aqui participando Um grande beijo Para você Daniele Em relação a essa problemática A essa problemática Da adoção Para vocês Começando aqui Primeiro pelo Marcos Qual a dificuldade Marcos Que você consegue Analisar E identificar Para que as pessoas Não possam Se sentir mais à vontade Nessa prática Da adoção Dessa atitude Tão nobre Tão bonita Bem André Na verdade São vários Os fatores Que impedem Ou minimizam Essa questão Da adoção Veja que Na própria reportagem Especificamente Lá em Goiânia Para 147 Crianças Que estão No abrigo Para serem adotadas Nós temos 1.400 pessoas Cadastradas Querendo fazer A adoção A conta matemática Essa é muito simples Ou seja Essas crianças Já não estariam Não teriam mais Que estar Lá no abrigo Mas não é o que acontece E o juiz Da vara Da infância Ele é bem claro Dizer Infelizmente 80% Das pessoas Que se cadastram Para a adoção Querem crianças De no máximo Até os 5 anos Mas 90% Das crianças Que estão no abrigo Já ultrapassaram Os 5 anos de idade Então esse é o primeiro Fator A maioria Quer uma criança Pequena Bebê De preferência Por que? Porque teoricamente Falando Seria mais fácil Educar Essa criança Criar Essa criança Dentro dos moldes Dos valores Dos padrões Que você considera Para a sua família E para um filho Há também Há também A questão E vamos deixar Isso claro Do preconceito Racial Porque ele existe Sim Aqui no Brasil Às vezes Mascarado Mas é Uma realidade Também O medo Muitas vezes Da origem Dessa criança Exatamente De onde Ela veio Quais são Seus ascendentes A nossa Questão Também Aqui De orgulho Mas é uma criança Que eu não conheço Vem de fora E eu prefiro Não adotar Mesmo que eu não possa Ter filhos biológicos Então são vários Fatores Que levam Que levam Realmente A nós termos Essa problemática E isso Sem entrarmos Aqui É claro Nas causas Que levam A sociedade brasileira A ter Crianças Abandonadas Órfãos Que estão nessa Situação Da necessidade De serem Adotadas Agora Todas essas Dificuldades André Revelam Precisamos trabalhar Em nós mesmos O amor ao próximo No evangelho Segundo o espiritismo Que eu citei Aqui no início Sim Há uma mensagem No capítulo 11 Que aliás É o capítulo Amar ao próximo Como a si mesmo Em que os espíritos Dizem Que se nós Queremos medir O nosso grau De progresso De evolução Rumo a Deus Eles dizem Que a medida É o amor Mas como assim? Dizem assim Se você consegue Amar muito O seu próximo E passar por cima De todas essas coisas Mais perto Da perfeição Você está Agora Se você tem Muitas dificuldades De amar O seu próximo Portanto Você ama Menos Mais perto Da criação Divina Você está E olha quanto Você vai ter Que se trabalhar Então muitas vezes O grande problema Somos nós mesmos Sim Eu preciso Eu preciso Me trabalhar Para superar Esses preconceitos Essas coisas Todas Para ir lá E olha É meu irmão E que não pode Ficar abandonado Até porque Se eu passasse Por algo semelhante Eu não gostaria De ficar Abandonado Nessa situação Então é colocar Em prática A regra Que Jesus nos ensinou Ou seja Fazer ao outro O que eu gostaria Que o outro Me fizesse Então Precisamos Trabalhar bastante Para abrir O nosso coração E adotar Essas crianças Muito bem Nádia Oi Evidentemente Que o Marcos Tocou na questão Central Que é A prática Do amor Sim E também Agora vou tocar Em outra questão Que é Do autoconhecimento Porque é fundamental Nós conhecermos As motivações Da adoção Por exemplo A família adotante Precisa saber O casal Quer salvar Entre aspas O casamento Tendo um filho Biológico Ou adotando Uma criança Isso é justo? Sim É a outra questão Quer adotar Para preencher O vazio Deixado por um filho Que casa Que vai morar longe Em outro país E etc Ou então Essa que é a expressão Mesma do amor Eles têm uma boa Relação entre si E com os filhos Biológicos Mas querem aumentar A família Ou então Se sensibilizam Como é o caso Desse casal Lá em Goiás Por outro lado Por outro lado Os pais biológicos Nós vemos Também têm Suas motivações Lamentavelmente Alguns Jogam fora As suas crianças Em latas de lixo Sim Em sacos plásticos Nas cidades Nas praças E etc Mas às vezes Há motivos dolorosos Em que Os pais Com muita dor Vencem Na circunstância De terem que Renunciar aos filhos Por amor a eles mesmos E etc Há ainda Uma outra questão Tudo aí Nas expressões Nas feições Nos matizes Do amor Não basta Os pais Serem adotantes Quererem adotar Se eles têm Filhos É fundamental Que os filhos Também adotem As crianças Que chegam Os filhos Adotantes Têm um papel Muito importante Nesse Nesse quadro E a criança Adotada Evidentemente É o centro Dessa Dessa questão Há uma série De outras Questões De outras Nuanças Que nós Poderíamos lembrar Mas aproveitando Aqui Sem querer Me alongar Muito É a questão De contar A criança Conta Ou não Conta A criança Que ela é Adotada E como contar Né Nádia É o que? E como contar Né Sim Primeiro É o Se contar Né Por que contar Em primeiro lugar Para a criança Não se sentir Enganada Porque se envolve Pelo menos Dois aspectos Ela não merece Ser enganada E também Porque nisso Lá se vai A credibilidade Dos pais Quando a criança Souber Que vai chegar Uma hora Na vida Mesmo adulta Essa criança Vai Antigamente A criança Vai saber Porque cresceu É adulta Quando contar Os estudos Apontam Que a melhor Idade Está em torno De até Seis anos De idade Simplesmente Porque até Essa idade A criança Incorpora Naturalmente Essa Essa situação A sua história De vida Mas elas Podem A partir De sete Ou oito Anos Ter outras Reações E principalmente Na adolescência Ou a partir Dela Da adolescência Elas se sentem Traídas Às vezes Elas se envergonham Da situação Elas não entendem Afinal Se é uma coisa Tão boa A adoção Por que Que os pais Esconderam isso Dela Tanto tempo E depois Quem deve contar O melhor É que sejam Os pais Porque essa relação Já está estruturada E porque eles Como você Agora lembrou Não é André Eles vão fazer isso Com muito amor Preparar o coraçãozinho Da criança Para receber a informação No momento certo Então são essas questões Há uma série De outras Delicadíssimas Porque esse É um quadro Delicado Mas é extremamente Lindo Sim E na verdade É a questão Da adoção E dessa Desse ato Incondicional Porque isso Não é só Com a adoção Muitas vezes a gente Casa Esperando Que aquele Companheiro Dê um retorno Para nós Uma satisfação Uma felicidade Nas nossas relações Via de regra A gente condiciona A que aquilo Que a gente Vai fazer Traga um retorno Afetivo De felicidade Ou financeiro Seja lá o que for É algo que Ainda está natural Na nossa natureza Pelo menos Eu me vejo assim Às vezes Quero fazer alguma coisa Mas que aquilo Me proporcione Algo em troca E na adoção Às vezes também Como a Nádia até Colocou no início Pelo menos Foi assim que eu Entendi Né Nádia É que a gente Vai fazer esse ato Esperando que aquilo Ali nos Por algum motivo Condicionado Algum retorno Que a gente Vai ter Né isso Ou que aquele filho Vai ser aquele filho Maravilhoso Ou que ele venha Suprir Uma necessidade Carência afetiva Ou que ele Seja eternamente Grato Por aquele ato Que nós estamos Fazendo Enfim De alguma maneira A gente acaba Criando essa condição Pois é Essas são as motivações Não é isso Principais Sim Mas esse retorno Já vem na própria Natureza Do ser humano Lembra que no início Aqui da nossa conversa Nós falamos Sobre a pesquisa Lá da Universidade De Oxford Na Inglaterra Sim O simples fato De a criança Estar diante de nós E nós chegarmos A esse ponto De decisão De adotá-la Oficial Legalmente Isso já nos traz Uma alegria Íntima Que é de natureza Espiritual E vibratório Sem falarmos Dos ascendentes Espirituais Dessas questões Porque muitas vezes As crianças Que os pais Vêm Eles chegam A um abrigo Olham para uma criança E sem saberem Por que O sorriso Daquela criança Faz com que Eles sejam Imantados E aí Adotem aquela criança É porque Existe aí Um ascendente Espiritual Em outras Encarnações Daqueles espíritos Que ali estão É uma outra Faceta Para nós Considerarmos No trato Dessa questão Linda A família espiritual É Inclusive André Nádia Nós temos aí A lei do magnetismo Que a nossa ciência Ainda não sabe Exatamente explicar E que a Nádia Já colocou agora A lei de atração A lei de atração Você entra lá No abrigo Cruza o olhar Com uma criança E algo mexe Imensamente Com você E você sente Uma fortíssima ligação E aí vem o espiritismo Com a reencarnação Justamente Para explicar isso São os nossos laços Que vem aí Do passado Há uma necessidade Desse reencontro E que um Vai apoiar o outro Agora E sempre lembrando Isso é muito importante Para todos nós espíritos Para todas as pessoas De uma forma geral Que a questão Não é querer saber Que laços São esses Lá do passado Isso na verdade Bem pouco Importa O que importa É colocar o amor Em ação hoje Para que então Dois, três, quatro, cinco Nós agora juntos Possamos no hoje Construir o hoje E o amanhã Mais feliz Dentro do amor Nós sabemos Com a doutrina espírita Que a verdadeira família Nem sempre É a biológica A consanguínea Verdadeira família É a espiritual Tanto que às vezes Nós temos Muito mais afeto Muito mais amor Muito mais amizade Com alguém de fora Da família Do que com os próprios irmãos Ou com os pais E vice-versa Isso acontece Todo mundo deve ter Uma história aí Para contar E nessa questão Da adoção Quantas vezes A criança Adotada É que vai ser O seu arrimo Depois Lá no futuro E não exatamente O seu filho biológico Que isso também Acontece Por isso Eu lembrei aqui A mensagem sobre os órfãos Que está no capítulo 13 Do evangelho segundo o espiritismo Porque o benfeitor espiritual Deixou bem claro É Deus Que está permitindo Que abriu a porta Para que você Pelo ato Da adoção Consiga expandir Esse seu amor Ao próximo E como a Nádia Muito bem colocou Não faça Da adoção Um tapa-buraco Para a sua vida Pessoal Emocional Porque não é Por aí O ato De você Gerar um filho Ou Adotar um filho Tem que ser um ato De amor Pura e simplesmente E nada mais do que isso Isso aí Aqui pelo nosso Facebook O Moisés Santos Nosso debatedor Que não pôde comparecer Ele Diz o seguinte As escolhas mais relevantes De nossas vidas São aquelas Que se cumprem Os designos Do planejamento divino Cumpre-se então As tarefas Que nos cabem Dentro do gênero De provas As quais estamos Submetidos É um processo Em que une-se Se une Os céus Com a terra Em nossos corações Essa ligação Esse cumprimento Na verdade O compromisso Que nós não sabemos Se temos ou não Com aquele espírito Ali Que está reencarnado Naquele corpo Que nós vamos adotar Hoje André Nós estamos Assim Bem aparelhados Na tecnologia Nada já via telefone Eu presencialmente Moisés Aqui pelo Facebook Estamos todos unidos Mas olha Você sabe que eu ia falar Sobre a vida Do Moisés Ainda bem que ele Está nos ouvindo Mas não é spoiler Da sua vida Não é Moisés querido Porque você já disse Isso em um debate Há uns pouquinhos meses Você fez um depoimento Muito sensível Porque o Moisés Também adotou Uma criança E ele declarou Aí no debate Ou aqui no debate Que esse filho É uma criatura Extremamente ligada a ele Eles têm uma relação Extremamente rica E profunda Não é spoiler não Viu Moisés É só um registro De admiração E de gratidão Pelo seu exemplo De amor Muito bem Eu comentei isso aqui Com o Marcos Nádia Comentei aqui Em off Você em off Eu não sei se você É mais elegante Do que eu Mas eu Sem querer dar spoiler Mas ele já comentou Isso aí no debate Quando estava aí Eu achei que não haveria Nenhum Não, não tem problema nenhum Porque eu estava Esperando ele participar Deixa ele participar Para a gente Para a gente poder Relatar Comentar isso É um fato positivo É um comentário positivo Aqui a Isabel De Jacarepaguá Pelo WhatsApp Eu tenho dois filhos Biológicos Um adotivo Já sou bisa Ela manda florzinha Corações e beijinhos Aqui o Vander Também pelo telefone Esse caso da adoção Ele diz que lembra Um filme que ele viu Dos três patetas E que um dos patetas Foi adotado E os outros Ficaram muito tristes Mas a família Volta e adota Os outros dois Ele acha que a adoção Tem uma ligação espiritual Com certeza tem Sem dúvida Aqui tem uma Uma irmã nossa Uma companheira Uma internauta Que ela não se identificou Mas ela diz Marcos Tenho 65 anos E moro em Piratininga Sempre tive vontade De adotar Mas criei Um casal de sobrinhos E mais meus dois Filhos biológicos Não é fácil Principalmente Quando são mais Crescidinhos É preciso muito amor Mas muito mesmo Para superar As dificuldades Do dia a dia Parabéns A esse casal E ela pergunta A rádio poderia fazer Nos próximos dias Debates sobre lugares Onde possamos apadrinhar Abraço a todos E muita luz Minha amiga Querida ouvinte Internauta Você pode pesquisar Que a maioria Dos abrigos Dos orfanatos Eles fazem esse tipo De trabalho De apadrinhamento E aí Marcos Ela diz aqui Também O André Também é vara de infância Sim Sim Vara de infância E juventude Porque ela também pode Se informar Ela melhor O conselho tutelar Pode ser também Um caminho É verdade Bem lembrado E aí Marcos Ela diz que é muito difícil Mas muito mesmo Ela ainda resalta Olha Claro que nós nunca Vamos dizer Que é fácil Tranquilo Que não gera Um problema Não Claro que não Porque você não sabe Que espírito É aquele Que ali está Agora com você E que poderá Apesar de todos Seus esforços De amor De educação Ele poderá No futuro Principalmente ao entrar Na adolescência Se revelar De uma forma Diferente Mas é o amor Que vence tudo Sim E realmente Não há como Se colocar Contra o amor Pode levar Tempo Mas todo aquele Que ama E dedica amor Vai ver a vitória Lá no final E parabéns A nossa Ouvinte Ela não se identificou Mas você não adotou Oficialmente Mas ao cuidar De sobrinhos Tudo Não deixa De ser Adoção E isso Foi feito Com muito amor É isso Que importa Perante Deus Muito bem Nádia Nós estamos chegando Ao finalzinho E suas considerações Finais E lembrando Que teve uma companheira Aqui que falou Sobre os animais Que ela adotou Dois animais Dois crianças Felinas Para ela não Deixar de assistir O teu programa Hoje Novos rumos Sobre os animais Isso Muito obrigada Por nós fazermos Esse convite Renovado Para o Novos Rumos De hoje Que fala Sobre essa nossa Relação Que deve ser De amor e responsabilidade Para com os nossos Irmãos Do reino animal E sobretudo Esse emocionante Tema da adoção Que oportuniza Todos nós De uma forma Mais explicitamente Legal Ou não Uma Prática De amor Dirigido ao outro De forma Absolutamente Desinteressada E que vai Sempre nos dar Um retorno De amor Também Um abraço A você André A você Marcos A você Moisés E a você Amigo ouvinte Amigo seguidor Amiga seguidora Muito obrigada Um abraço grande E até já Até já Marcos Bem só agradecendo Por esta oportunidade E que todos nós Como sempre Saibamos Que realmente Ajudar o próximo No caso aqui Pela adoção É de fato Um grande ato De amor Amigo ouvinte Um abraço A todos Continuem conosco Com o programa Logo a seguir O programa Quintas do Evangelho Com os nossos Amigos do MAP Muita paz Em seus corações E até a próxima semana Se Deus quiser Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro